Você corta, viu? Não é não, tia? Gente, esse é o momento certo da filmagem, não? É o momento certo da filmagem, não. Joi, a sua sorte foi que a gravação não pegou direito, não sei ver. Que da mãe apertando o negócio não gravar. É o Vim para a mesa? Vai filmar no lugar? Oi! É o Vim para a mesa? É, é o Vim para a mesa para casa. Cacau! 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 Vim para cá! Vim para cá! Seu beira? Eu vou botar a mesa? Já cortou! Já cortou! Já cortou! Tira, hein? Tá gravando só eu, avó? Não é? Vê que eu tô voltando e saindo. Aplausos 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 Mulher do ventre Você é muito altíssima, não se preocupe. Aplausos 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 Ta bom Radassa, já cortou. Aplausos Essa amendo muito os pedaços. Aplausos 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 Cheguei, hein? Chegou chegando, né? Isso É isso aí! Vai pro YouTube, né, Cleide? Ei! Olha que bolo tá bom! Pera! Tá? Vou pra mim, né? Mãe, vai pra mim, tá? Vai lá! Eu sei se ela tá perdida, gente! Tá, não corre! Vai lá! Não, eu sei o que ele quer! Eu sei o que você quer! Virar capoeirista! Tá ouvindo, Tamila? Ei! Tamila! Virar capoeirista! Pala! 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 Como é seu nome? Enzo? Tem a maravilha da Góis? Hã? Tem a maravilha da Góis? Deixa eu ver! Quem é aquela ali, Enzo? Ela! Ela? Eu disse, não é ela, só é ele! Eu disse, quem é aquela? É pra cá, meu filho! Pagada assim! Pagada assim! Não! Pagada assim! Pagada ou sim? Pagada assim! Parou? Parou não, cara. Ah, eu vou tomar não sei se lembra o vídeo. Adilson não quer parar de... Ah, eu vou tomar não sei se lembra o vídeo, não sei se lembra o vídeo, não sei se lembra o vídeo, não sei se lembra o vídeo. Ah, eu vou tomar não sei se lembra o vídeo, não sei se lembra o vídeo. Ah, eu vou tomar não sei se lembra o vídeo, não sei se lembra o vídeo, não sei se lembra o vídeo. Ah, eu vou tomar não sei se lembra o vídeo, não sei se lembra o vídeo, não sei se lembra o vídeo. Saca a unha aí meu lindo Pega a unha aí meu lindo Tem um aí Jesus Lá vai aí ó O que é o dia que marca? O que é o dia que marca? Uma data, uma data, seis, onze, quatorze, quinze, seis, quinte e nove. E aí E aí E aí E aí E aí E aí András E aí Bora para ela! 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 Sim? O juiz não apeta! Isso aí! O juiz não apeta! 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 O juiz não apeta!